Salve, salve, galera! Bom, como o Du já explicou, a gente gostaria de convidar vocês nessa Semana Santa a fazer algumas reflexões aí sobre os últimos momentos da vida de Jesus antes da Páscoa. E a reflexão primeira que eu escolhi a fazer foi sobre o momento em que Jesus, onde Rostos Pilatos ordenou que Jesus fosse flagelado, onde Jesus fosse açoitado. E acho que a gente poderia passar horas aqui falando sobre o quanto representa cada açoite de Jesus, cada dor, cada sofrimento ali por nossa salvação, por amor. Mas eu quero, nesse momento, fugir do lugar comum e pensar num outro personagem, o personagem de Pontos Pilatos. Bom, contextualizando um pouquinho, a Judéia naquele momento pertencia ao Império Romano e Pilatos era como uma espécie de governador daquela província. E então, com o poder que ele detinha para isso, a pedido do povo que queria que Jesus fosse morto, ele ordena que Jesus fosse flagelado. Ele dá as ordens para que Jesus fosse açoitado e flagelado. Acontece que Pontos Pilatos, de verdade, não via culpa em Jesus. Pontos Pilatos não entendia muito bem por que queriam tanto que Jesus morresse. Pontos Pilatos, de verdade, achava que Jesus não tinha culpa, não era culpado. Apesar de poder libertar Jesus, de poder absolver Jesus, Pilatos prefere acatar a voz das multidões. E é o que acontece quando a gente não faz o que é certo, o que a gente acredita para fazer aquilo que as pessoas esperam de você, para agradar as pessoas. Então, pegando um pouco de embalo na reflexão que o Du fez, Pilatos era aquela espécie de governante que, em vez de fazer o que deve ser feito, era um populista que fazia o que agradava as pessoas apenas. Mas eu não quero me ater à questão política. Eu quero trazer para cada um de nós. Então, o Pilatos é como aquele influenciador que, em vez de dizer o que precisa ser dito, o que ele sabe que deve ser dito, dizer o certo, diz aquilo que dá like, que dá curtida. Ele é aquela garota que, em vez de passar um valor de que ela foi educada para passar, ela prefere fazer uma dancinha no TikTok, porque isso dá muito mais views. Pilatos é aquela típica pessoa que não cumpre o que é a sua responsabilidade. E o que acontece quando a gente não faz o que deve e faz as coisas para ganhar pontos, para agradar? A gente causa dor, a gente causa injustiça, pessoas são machucadas, pessoas são férias de justiça, acontecem. Já Jesus é uma posição totalmente oposta. Jesus que, podendo se defender, opta por não reclamar, escolhe por não se defender, escolhe por não revidar, porque ele entende que ele tem um papel a cumprir, ele tem uma responsabilidade ali, ele tem um dever de trazer para cada um de nós a salvação. Então, fica muito claro que quando a gente não cumpre o nosso dever, não cumpre a nossa obrigação, com a qualidade daquilo que a gente deveria fazer, quando a gente não é responsável com o dever que nos é confiado, a gente traz dor e sofrimento e injustiça. Agora, quando a gente faz o que devia ser feito, quando a gente cumpre o nosso dever, quando a gente não se omite, quando a gente faz o que é correto, independente do que as pessoas acham, ainda que isso nos custe algum sofrimento, a gente passa a ser imitador de Jesus e passa a construir com o reino da justiça. Bom, a gente está inspirando essas reflexões baseadas no aplicativo Peregrino, numa jornada que tem lá que se chama Relógio da Paixão, e lá é uma reflexão de hora em hora, e a gente escolheu algumas dessas para a gente compartilhar com você. Então, se você quiser acompanhar também por lá de hora em hora, eu vou deixar o link aqui, é só arrastar para cima, tá bom? E a gente volta mais tarde aí com uma nova reflexão.